As nossas válvulas direcionais de acionamento manual são conhecidas pela sua versatilidade. Podem ser aplicadas em aplicações industriais ou na linha rodoviária. Hoje nós vamos falar sobre as nossas válvulas da série 5000 e as suas aplicações na linha automotiva. São válvulas 100% nacionais, disponíveis nas versões de 3 ou 5 vias, com retorno mola, trava ou piloto. Com várias opções de cores, são válvulas que executam comandos para inúmeras operações nos ônibus. Como, por exemplo, abertura, fechamento, travamento e emergência de portas, trava de bagageiros, sistemas sanitários, liberação externa de porta dianteira, dentre outros. E aí, você gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo se você já viu uma dessas válvulas em algum ônibus que você andou. E não se esqueça, a nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.